TV Artilheiro 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 de primeiro ao quarto estaremos dentro para classificar, então estamos aí com essa proposta, mantivemos ali, sabemos da responsabilidade que é, contra o Vila era um confronto direto também, como foi contra o Rio, conseguimos o objetivo, infelizmente aqui não conseguimos resultado positivo, mas sabemos que vamos ter mais dois confrontos diretos, então é trabalhar firme e forte a semana, ver o que o professor Vila vai propor para a gente, sabendo que vai ser um jogo difícil, um jogo de seis pontos, então o nosso objetivo é a gente se manter ali no G4. Domingo é o 13, o jogo pode ser na Barra, lá na Vila do José Cabrão, onde vocês treinam, gostam de jogar lá ou prefeririam jogar no Castelão? A preferência é jogar no Castelão, até pela qualidade da nossa equipe, que é posse de bola, que é trabalho curto, que é velocidade, então assim, o Castelão dá toda essa estrutura para a gente, mas lá na Vila é um lugar que a gente treina, onde estamos acostumados também, creio que não vamos ter muita dificuldade, se caso for lá, e temos que estar preparados para isso, independente de onde for o jogo, eu acho que tem muita coisa importante nisso aí, e vamos estar focados nisso. Vou fazer mais uma pergunta para não te alugar mais, tá Tiago? Com relação ao recado que você passaria nesta noite de segunda para o doutor Coral, que está sofrido, 3x0, dói. O intuito de vocês, jogadores da comissão, é classificar esse time para a próxima fase, não é isso Tiago? Com certeza, cara, estamos batalhando bastante, torcedor que assistiu o jogo viu que não faltou empenho e nem vontade nossa, dentro de campo, nem garra. Em todo o tempo a gente buscou, a gente tentou achar o gol, mas não conseguimos. E o que a gente tem que passar para eles é que eles possam confiar, que eles possam ter a nossa confiança. O objetivo nosso e de toda a comissão técnica é classificar, tanto é que o Ferroviário montou uma equipe forte para isso. Sempre, todos os jogos que nós fizemos, o adversário sempre elogiou bastante a nossa equipe. E temos essa consciência também, então estamos todo dia a dia juntos, todo dia a dia trabalhando, sabemos do nosso esforço, da nossa dedicação. E estamos aí para fazer o nosso melhor, então é que o torcedor possa confiar, possa ter confiança na gente, que iremos fazer o melhor ainda para que a gente possa classificar.